Eu fiquei sozinho Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus Se não me queria, não sei por que me conquistar Se era fantasia, por que me fez apaixonar? Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Se não me queria, não sei por que me conquistar Se era fantasia, por que me fez apaixonar? Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus Você falou de amor Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora